Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, minha gente, tô gravando minha rotina aqui da noite pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o que... Já mostrei pra vocês aí? Não, né? Vai arrolar o vídeo aí pra vocês verem o que o esposo tá fazendo e tá rejuntando aqui o banheiro... o banheiro dessa casa que a gente já está, né? Porque ela tava bem funda, o rejunte, é rejunte, né? Tava bem fundo, tava bem feio. Aí eu mostrei que eu tinha umas roupas pra estender, estendi lá no varal, as crianças tão brincando... A filha vai comer, a filha vai comer, tá bom? Ah, doce! Não, já escovou os dentes. não, já escovou os dentes, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto